Salve, salve pessoas! Cleitão Silva na área mais uma vez pra mostrar pra vocês o canário aqui ontem, quem acompanha o canal aí eu disse que estaria indo buscar fui lá, peguei esse danadinho aqui, ó é um lindo verde cobalto aí bonitão o bichinho mas ele tá com algum problema, eu desconfio que seja logo de cara peito seco só de ver, porque olha, vocês tão vendo ele tá bem fofinho aí, ó aí ele chegou, eu peguei ele primeiros procedimentos como sempre farinhada, esperta que é o que eu faço sempre de tratamento ele já andou fazendo uma sujeirinha no puleiro ali depois tem que dar um jeito de limpar de novo mas olha lá, farinhada esperta, com medicamento próprio já, ali tem giló, coloquei já logo um ovo cozido no bebedouro ali tem um pouco de antibiótico, que eu não sei muito bem ainda qual é o problema dele, peguei ele hoje então vamos ver direitinho aqui ó, uma raçãozinha fugiu o nome agora da memória gente, acho que é nossa, fugiu da memória mas então é isso pessoal, olha, mais pra apresentar pra vocês ele é o que chegou mais um aqui ó, que vem pros nossos cuidados tá vendo? ele tá espertinho assim porque ele tá assustado com a câmera mas ele tá muito muito jururu, tá ficando bem fofinho dormindo durante o dia e é isso aí gente, vamos tentar tratar esse bichinho aqui dar uma levantada nele de acordo com o meu amigo, falou que ele canta muito esse canário ou cantava muito no caso, né, antes dele adoecer aí do nada ele ficou doentezinho aí ó eu acho que ele deve tá com o peito seco porque ele fica em volta da comida ali sempre então eu desconfio que ele esteja com o peito seco mesmo dificuldade pra se alimentar e esse tipo de coisa vou dar uma tratadinha nele direitinho levantar ele aí, o astralzinho dele aí de novo aí logo, logo vocês vão ver ele cantando aí no canal aí um videozinho que eu vou colocar ele cantando no canal igual eu fiz com aquele outro que foi o pior canário que eu já peguei assim em questão de peito seco foi o que eu peguei em situação mais dramática eu achava que ele não iria sobreviver mas ele sobreviveu, tá lá cantando, firme, forte e agora vamos começar a tratar esse aqui quem tiver curiosidade pra saber aí direitinho aí ó os procedimentos que eu faço pra tá levantando, curando esses canários aí gente é... vou deixar o link aqui embaixo, aqui na descrição tá, porque eu não vou fazer tudo o procedimento de novo porque já tem um video no canal explicando como é que eu faço isso aí ok, então aqui na descrição do video aqui eu vou tá deixando aí o link é... do tratamento que eu faço, do manejo, até do outro canário que eu tava tratando e que melhorou ok gente, e vou pedir já pra vocês deixar como sempre aquele like maroto, esperto no canal aí e se inscrever gente, deixar comentários aí eu tô pra fazer uma série aí, eu não esqueci de vocês talvez é por causa do problema mesmo de falta de tempo mas eu tô lendo aí todos os comentários quero deixar um abraço aí pra todo mundo aí que comenta que pergunta, que faz críticas construtivas aí que a gente também tá aqui não só pra ensinar mas também pra aprender com vocês ok gente? então deixa aquele like esperto se inscreve no canal e vai acompanhando o canal aí que eu vou tá sempre com novidades lia os comentários aí que tem nos vídeos anteriores eu tô pra trazer coisa boa aí, novidade aí pra vocês aí no canal e fazer alguns vídeos aí explicando o tratamento de algumas coisas que eu vi nos comentários agora eu acho que eu vou ter um pouco mais de tempo novamente vou tá um pouco mais sossegado eu vou tá fazendo uma série aí então não deixa de se inscrever no canal aí pra tá acompanhando certo gente? um grande abraço do Cleitão fiquem todos na paz fui! falou! ooooh